Música 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 Ai o meu amigo, ai o meu amigo Ai o meu amigo O contrato não era esse O contrato não era esse Cada dia que passa E vamos perdendo Íconos da nossa música O Coeno era por sinal Uma das vozes mais queridas Da música da nova geração Mas infelizmente Vamos ter que formatar Outro Coeno Vamos formatar outros homens Para que a memória não se apague Em definitivo Cantor como Coeno Ai onda não vai aparecer nunca A voz do Coeno É uma voz inesquecível É uma voz Brilhante que nem o sol A voz do Coeno É que nem Uma tigela de vidro Se deixaste cair Já não tem solução Música Esse homem morreu Para ti Hoje nasce para mim Para mim Música Pensamos nós Acho que como músicos angolanos A melhor forma de render homenagem ao Coeno É dar continuidade à sua obra Sabemos que tinha um futuro permissível E que não foi possível continuar Por motivos de doença Mas esperamos nós que na eternidade Ele nos dê força Para que nós continuamos a render homenagem à sua obra Obrigado Coeno por ter-me dado essa facilidade de ter-lhe conhecido O privilégio de ter-lhe conhecido E ter partilhado consigo alguns palcos Algumas atividades E sobretudo lições de humildade Nós os amigos falhamos com o Coeno Ai onda Falhamos sim senhora Eu peço-te perdão E vou pedir que descanses em paz Vai em paz Coeno Ai onda Vai com Deus Eu peço-te perdão 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 Eu peço-te perdão